Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês essa inspiração de maquiagem em tons rosados, com brilhinho, cílios postiços, com tudo de maravilhoso que a gente merece. Eu fiz esse passo a passo, um tutorial bem explicadinho pra vocês, fiz a pele junto com vocês, os olhos também. Então, se você já gostou dessa inspiração, dessa maquiagem, já avalia o vídeo aqui pra mim, já chega deixando o seu gostei aqui pra mim. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você receber sempre um plim aí no seu celular toda vez que eu postar vídeo novo pra vocês. E lembrando que aqui no canal a gente tem vídeos às terças, quintas e domingos, então fica de olho por aqui que tem muita novidade vindo por aí. E hoje a inspiração é essa dessa maquiagem pra você passar o dia dos namorados, mas claro, a gente nada impede você usar essa maquiagem em qualquer outra ocasião. Se você se sentir bem, por que não? Não é verdade? Então vamos acompanhar esse passo a passo junto comigo? Bora lá? Pra começar então, eu já higienizei a minha pele e deixei ela preparada pra receber maquiagem. Se você tem qualquer dúvida sobre preparação de pele, clica no card aqui em cima que você vai direto pra um vídeo onde eu falo tudo o que você precisa saber sobre preparação de pele. Então minha pele já tá preparada e também já passei a base, eu usei essa base aqui da Dylos, essa nova base da Dylos, a minha cor é a 06. Eu já fiz um vídeo também super completo falando sobre essa base, eu também vou deixar aqui nos cards, então depois que você terminar de assistir esse vídeo, você clica aqui em cima pra você ver o review completo dessa base aqui. E agora eu vou usar esse corretivo aqui da Queen na cor 03, esse corretivo é super baratinho, eu também mostrei pra vocês lá no Insta. Eu vou usar esse corretivo abaixo dos olhos, pra dar uma camuflada nessas olheiras. Vou aplicar um pouquinho também aqui no centro do meu queixo, alto da boca, centro do nariz. E também vou aplicar esse corretivo aqui no centro da testa e venho dando acabamento com a nossa esponjinha. Essa esponjinha aqui ela tá sequinha mesmo. Antes da minha base secar eu vou vir com o contorno, eu vou usar esse pó aqui da Vult na cor 05. Eu pego um pouquinho desse produto, eu vou pegar num pincelzinho chanfrado assim ó, tiro o excesso bastante porque esse pó ele é bem pigmentado. E eu vou vir fazendo aqui os contornos do meu rosto, dando uma afinadinha aqui na bochecha, dando uma diminuída na testa, na papada. Vou fazendo umas reduções aqui na cara, né? E pra fazer o contorno do nariz eu vou usar esse pincelzinho aqui bem pequenininho. Esse pincel aqui é da Macrylan. Pra fazer o contorno aqui do nariz eu vou vir com esse pincel e vou trazer lá do alto do meu sobrancelho, ó, em direção à pontinha do nariz. Esse contorno bem levinho, só pra dar uma afinadinha aqui na nareba. Como iluminador eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose, já mostrei pra vocês ela aqui diversas vezes. Eu vou usar esse da ponta aqui, a cor Champagne. Ela é uma cor douradinha bem linda. Vou pegar com um pincelzinho de esfumar olhos, bem pequenininho, pra poder aplicar o contorno. O contorno, tô ficando louca. Pra aplicar o iluminador eu vou vir aqui no alto do meu ossinho e venho, aplico aqui esse iluminador. Gente, olha só esse iluminador, ele é muito lindo. Aplico esse iluminador bem concentrado e nas bordinhas eu dou batidinhas, bagunço ele aqui nas bordinhas. Venho com um pouquinho também aqui no alto da boca. De blush eu vou usar esse aqui da MAC que eu vou deixar o nome pra vocês porque eu não tô lembrando agora, tá? Mas é esse blush aqui, ele tem um tom rosinha, queimado assim, muito lindo. Vou aplicar com um pincelzão assim, bem grandão. Aplico aqui nas bochechas. E eu vou selar todo o meu rosto, claro, porque eu não consigo não selar meu rosto, gente. É uma coisa assim, me dá agonia de saber que minha base tá transferindo. Eu vou usar esse pó aqui da Cote, é o pó Air Spoon na cor Translucent Extra Coverage. E venho com a esponjinha assim, ó, aplicando esse pó nas regiões onde eu não apliquei nada ainda. Onde eu não apliquei contorno, iluminador. Então eu venho nessas regiões abaixo aqui dos olhos, principalmente. Nessa região aqui abaixo também do contorno, já venho selando. Pra finalizar a pele, eu vou usar esse fixador aqui da Swellen Makeup. Ele tem uns brilhinhos dourados e tem um cheiro muito maravilhoso. Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo também. Vou deixar linkado aí pra vocês, pra vocês passarem lá depois pra assistir. Vou esguichar aqui em todo o meu rosto. Eu vou usar esse iluminador aqui da Swellen Makeup na cor Gaia. Ele é um iluminador soltinho, muito do maravilhoso. Eu vou aplicar ele em cima daquele iluminador que a gente aplicou anteriormente, né? O iluminador da Ruby Rose. Eu vou vir com ele aqui, ó. Só pra dar um estourinho mais lindo. Ele é muito lindo esse iluminador. Nossa Senhora! Já corrigi as sobrancelhas e apliquei o mesmo corretivo que a gente aplicou abaixo dos olhos. Esse daqui da Queen. Eu apliquei ele, mas apliquei na cor 02. Em toda a minha pálpebra fixa, pálpebra móvel. Já fiz o recorte também da sobrancelha. E esfumei com a esponjinha. A mesma esponjinha que eu usei no rosto, eu vim aqui e dei batidinhas pra tirar todo o excesso do corretivo. E vamos começar com as sombras. Eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose, que a gente já usou, né? De iluminador. Eu vou colocar esse tom aqui, que se chama Vintage Violet. Eu vou usar esse tom aqui com um pincelzinho de esfumar. Esse é da Dye 136. Eu vou começar com esse tom lá no cantinho externo dos meus olhos. Eu vou vir dando batidinhas. E vou subir no meu côncavo. Então, ao invés de eu vir fazendo essa voltinha do côncavo, eu vou vir com ele reto. Então, olha só. Eu vou vir aqui no cantinho do olho, subo até o côncavo e venho com ele numa linha reta até a minha sobrancelha. E mais ou menos na metade do olho, eu vou parar. Pincelzinho de esfumar. Ele ajuda muito a gente a fazer esse serviço. E agora eu vou usar esse tom aqui, que é um tom de rosinha mais clarinho, com um pincel de esfumar mais gordinho. Eu vou aplicar essa cor em cima desse tom mais escuro que a gente aplicou pra conseguir fazer o degradê. Vocês estão vendo que tá com uma marcação meio esquisita, né? Então, eu vou vir aqui na bordinha desse tom, fazendo movimentos de vai e vem com esse tom rosinha mais clarinho. Como esse esfumado, eu vou fazer ele um pouco mais alongado. Então, você pode jogar esse rosinha aqui um pouco mais pra fora dos olhos, tá? Você pode vir com ele aqui, ó, arrastando ele pra fora. Esse daqui é o mesmo iluminador que a gente aplicou aqui nas bochechas. Eu vou usar ele também pra iluminar minha sobrancelha, aqui abaixo da sobrancelha. Então, eu venho aplicando esse iluminador lá no alto da minha sobrancelha, onde faz o arqueado. E desço com esse tonzinho. Antes de eu colocar o brilhinho aqui acima, eu já vou fazer a parte inferior dos olhos. Eu vou usar esse pincel de precisão, bem fininho. E vou usar o blush da Vult, pra gente fazer esse esfumado abaixo aqui dos olhos. Vou pegar um pouquinho desse tom mais escuro e vou aplicar aqui no cantinho externo, abaixo aqui dos meus olhos. Primeiro eu venho depositando esse tom e depois eu venho esfumando. Então, primeiro eu deposito e depois eu venho fazendo movimentos de vai e vem. Mas eu vou deixar esse tom mais escuro só mesmo aqui no cantinho mesmo dos olhos. Em seguida eu vou voltar com esse tom aqui, que é o tom intermediário, pra gente conseguir fazer um acabamento bem bonito aqui abaixo dos olhos. Vou aplicar com o mesmo pincel na bordinha desse tom mais escuro. E na linha d'água eu vou aplicar esse lápis aqui, que é um lápis da NYX. Esse lápis aqui, ele é nude, bem clarinho. Eu vou aplicar esse lápis na linha d'água. Então, gente, já completei esse lado de cá dos olhos. E o que eu fiz aqui de mais? Eu coloquei um brilhozinho. Olha só que bonitinho. Vou colocar aqui desse lado de cá com vocês também. O que eu fiz? Eu usei esse primer aqui de glitter da NYX. É tipo uma colinha de glitter. Eu pego ela, coloco assim no dorso da mão, venho com um pincelzinho, dou uma esfregadinha, aplico aqui, ó, no cantinho aqui interno dos meus olhos. E eu vou vir com esse glitter fininho, que na verdade é tipo uma asa de borboleta mesmo, da Natália Capello. A cor dele é 45. E, gente, eu gosto muito de aplicar esses glitrzinhos assim com o pincel de esfumar, porque você já aplica esfumando. Então, você não fica com aquele glitter todo concentrado, sabe? Eu prefiro. É a forma que eu prefiro fazer essa aplicação. E eu usei essa máscara de cílios aqui da Belly Angel, que eu também já mostrei pra vocês algumas vezes. Essa daqui é o Efeito Boneca Super Volume. É uma máscara que eu tô apaixonada. E também apliquei cílios puxiços. Eu apliquei uns cílios de mink, que ele começa menorzinho e ele vai ficando maiorzinho. Então, deixa o olho assim um pouquinho mais alongado. Mas ele não é muito cheio. Ele deixa, assim, um aspecto bem natural. E nos lábios, eu apliquei esse lápis aqui da NYX na cor Los Angeles. Ele é um tom, assim, um pouquinho mais escuro que o meu tom, dos meus lábios mesmo. E por cima, eu vi com esse gloss Denise da Bruna Tavares, da linha Bruna Tavares, que é um gloss muito maravilhoso. Ele tem um tonzinho nude, mais amarronzado e ele não deixa a boca melecando, sabe? É maravilhoso esse gloss. Eu tô muito apaixonada. Bom, gente, então essa foi a minha proposta de maquiagem pro Dia dos Namorados, pra você fazer essa maquiagem. Pra ficar se sentindo ainda mais bonita junto do seu amor. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, claro, que essa é uma inspiração, né, gente? Então, façam aí na casa de vocês. Tentem reproduzir na casa de vocês. Com os produtos que vocês têm, com as cores que vocês mais gostam. Aqui eu só trouxe uma técnica mesmo, uma inspiração. Então, eu espero que você tenha um ótimo Dia dos Namorados, junto com o seu amor. Aproveitem bastante, muito amor, muito carinho pra vocês. Te vejo muito em breve. Ah, e se gostou, não esquece, avalia o vídeo aqui pra mim, deixa o seu joinha. E também se inscreve no canal pra gente atingir ainda mais gente. Te vejo muito em breve. Beijo e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus